Agora eu gostaria de chamar aqui uma queridíssima, uma talentosíssima cantora da nova geração, Alice Caymmi. O dia tá quase crescendo, vou dar uma ligada pra casa, minha mulher deve tá louca. Bem que o desgraçado podia ter me ligado, mas esse filho da puta não para enquanto não me vê maluca. O que é que custava me dar uma ligada? Olha amor, vou ter que demorar, houve uma coisa séria, alguém cortou uma artéria, perdemos o avião, sei lá. Qualquer explicação, mas não, o puto não me liga, não aparece, nem dá sinal. Ele já sabe que esse silêncio me deixa mal, e eu aqui na janela, sofrendo assim. Eu olhando a cidade, que olha pra mim, essa é mais uma noite, que não tem fim. Ele podia ter me deixado um recado, vou dormir no hotel, te amo, mas não sem explicação. Não vai me entender. Ele quer que eu tenha um ataque nervoso, se acha o poderoso, o fodão gostoso. Mas quem esse mané pensa que ele é? Eu também sou gata que me ele nem se convida, no meu caso encara lá da minha academia. Qual é? Aquela anta pensa que eu sou santa, aposta o que já vem, fedendo a champanhe. Eu não posso chegar com a cara assim. Não sou sua mãe, pra te aturar, nem a Madre de Calcutá. A não me leve a mal. Ah, não me leve a mal. No curso pardal. Ah, não me leve a mal. No curso pardal. Boa! Alice!